E vai me beijar, é fácil chupar lá, cobrou Nilda O negócio é o seguinte, 19 nunca foi 20 Hoje acordei pensando, vou comer uma coisa diferente hoje Você que me entende Então procura e pôr tuas bandas lá, porque aqui tu não vai achar nada, vai 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 Não é aqui mesmo que eu quero, e agora? Fácil pra lá Fácil pra lá Ai, tu me azora, cadê ele? Ai, que respeita, rapaz Tu não desiste não, quer tomar tapa por cima da cara de novo Não é porque você me pegou distraída, agora você vai ver o seu Toma distraída, desculpa do cego eu não enxergar Tá pensando que eu não tenho reflexo, não é? Vem pra tu ver de novo, vá pra casa dormir, rapaz Procurar o que fazer Rapaz, pelo estilo, pelo estilo aqui do hospital, aqui não é particular não Que é público Se é público Já sei tudo Já sei meu futuro Eita vida, eu pensei que nessa vida agora eu vinha Era filho de Neymar, filho de Virginia, mas Não é nada como a gente quer Corri, meu irmão, foi mais de Um milhão de gente correndo Mas eu falei, sai da frente, sai da frente, passei Falei, essa agora é minha vez Agora eu vou viver de algum rico O que? Eu sou besta esperando pra próximo bonde, velho Tu é doido Dá patinha, eu tô pastel Dá patinha Eu não tenho pastel, mas tenho que comer mimida Não, aqui comigo é direto e reto O negócio é o seguinte, 19 nunca foi 20 Não tem pastel, não tem patinha Que me enrolar, eu não tô achando graça não, minha dona Cadê a graça? Meu nariz tá pintado de vermelho aqui, palhaço? Não sou Fiquei enganando, rapaz Eu sei que quando ensinar os cachorros, algumas coisas assim Tem que ensinar e logo depois Dá um agrado Seu agrado era o que? Um pastel Dei a patinha Cadê o pastel? Não tem Aí já na próxima eu não faço mais Ainda tu filma, né? Filha da lá Olha, rapaz Esfrio da cacete, rapaz Onde foi que tu viu? O tutorial onde lavar gato Por que poder enunciar derrubar esse vídeo Porque não é possível Nunca vi em sã consciência Alguém tá banhando gato A gente já toma banho de língua, mole Tu é todo, rapaz Filha do cacete desse Que audácia E na minha frente Me traindo, né, vovô? Tudo bem Tô bem, não vou ser mais soletinha não, viu? Não vou ser mais soletinha Depois você não vem Vem cá Vem cá, bebezinho Eu não sou mais seu bebezinho não Você me trocou por essa Por esse negócio que eu não tô vendo na cara Mas eu vi Tirou de mim, meu vovô? Eu lhe pego, menina, viu? E o vovô não quero mais saber, mas assim Que delícia essa pizza, papai Deixa eu ver mesmo, sua delícia O que é isso aqui? Ai, como ele tá alçado É isso mesmo, cachorro Tá certo Olha, lembrando que ele é nosso futuro dono, viu? É, depois que Nosso outro dono For pra casa do pé junto É ele que vai ser nosso dono O dono dos nossos filhos Aí tu faz isso aí Tudo bem Ele vai te mandar o primeiro embora É tu Ó, meu dono Eu sou o mais pretinho, ó Ele é o mais clarinho, viu? Não confunda, não Quando for mandar embora Mande ele Não eu Filha da mãe, rapaz Que audácia É, agora eu vou aqui na estreita Agora eu vou bafar Sem ele pensar noas vezes E é algo E tá Não, pode tirar meu título De mamífero mais rápido do mundo E dá pra ele Fila de uma mãe Nem eu, guepardo unido da Silva Mello Não consigo correr desse jeito aí Por isso que tenho ditado Desconfio das coisas fácil Eu falei Dessa distância aqui Não tem como ele correr mais que eu, não Oxe, aqui na corrida Meu irmão, quando eu encostei Que eu olhou pra trás Assim ele correu E eu vi A saída Quando você vê a saída A minha saída é assim Ó Ó, rápido Ó O ele foi Quem vai atrás, meu irmão? Tu é doido Eu vou cansar pra não cagar Tô foda Uma confirmação rápida Achei um baiacu aqui Na terra da praia Bora ver se o gato É tão otário pra comer Peixe venenoso Olha só Gato Ó, baiacu Amor Ó Bora ver se ele é otário tanto Rapaz, tu é fila da mãe, é? Aí a poxa é venenoso Aí tu toma peixe Aí eu E se eu fosse Eu já vou logo bafando Au Ah, o peixe é venenoso Eu vou cuspir Cuspir Tira veneno de língua, meu irmão, hein? Tira fila da mãe Aí depois que tu fala Ele é otário Eu falei assim Eu senti Eu falei É um baiacu, viz Baiacu é de rio E tem um veneno da molestra Dá pra queimer, não Aí tu joga assim Seu bafo Afilado Ande assim mesmo Opa Velocidade máxima Pegada veloz e furiosa É assim que eu gosto, meu irmão Opa aí E anda rápido, menino Quem gosta é eu aí, meu irmão Agora na garupa Eu não vou não Eu tô fora Tá arrependido Eu vi os caras falando Aí a morte unida Tá na garupa Aonde que eu vou? Tu é doido Nem eu tenho coragem Eu fico de onde de longe Esperando, olha E fica acompanhando com o zóio Que é difícil Acompanhar com o zóio Que é rápido Oi, oi, oi Esperando deslize Eu tô aqui esperando também Que nada, minha dona Falou Vigia a casa aí Meu filho Que hoje tem uma rocha Tem uma banda ali hoje Umas bandas E eu vou pra festa Fica vigiando a casa Eu falei Tá bom, minha dona Vai lá Cheguei na festa Primeiro que ela Ainda tô aqui na frente do palco Pra chegar aqui é um trabalho Me apertei tudo Pra ficar aqui na frente Ela tá lá no fundo Ela tá lá atrás Ela tá por isso Que eu tô vigiando a casa Que nada Eu vou ficar vigiando a casa Ela me festa Eu também tô aqui na festa Eu também tô aqui no fundo A CIDADE NO BRASIL